Ferreirinha que chegou a interessar o Bahia, foi cobiçada pelo esquadrão em certa altura, foi anunciado oficialmente pelo São Paulo, a gente já tinha falado sobre não ter mais possibilidade de vinda por conta desse acordo encaminhado com o São Paulo, mas agora é mais do que oficial. Iremos falar também sobre a chegada do Bahia a Manchester e a programação de treinamentos ao longo dessa semana e também iremos trazer mais um interesse em mais um zagueiro. O Bahia segue monitorando para essa posição, certamente teremos algum reforço para esse setor que foi muito frágil ao longo de 2023. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Está na sua tela o primeiro destaque, programação do Bahia lá em Manchester. O Bahia acabou de pousar em Manchester, está agora há pouco, pousou em Manchester e vai ter uma programação recheada ao longo dessa semana, segundo postou nosso parceiro Neto. O Esquadrão acabou de pousar na cidade do Citizens, primeira programação divulgada pelo clube, quarta-feira, dia 10, 11 horas da manhã, treino no CT, lá do City, quinta, 7 horas da manhã e 13 horas, treino no CT do City, sexta, dia 12, 7 horas da manhã, treino no CT, sábado, 7 e 13 horas, treino no CT. Então, treino em um turno na quarta, treino em dois turnos na quinta, treino em um turno na sexta, treino em dois turnos no sábado. Essa é a programação e o Bahia vai atualizando essa programação aí, pouco a pouco, até o dia 21, quando acaba essa preparação lá na Inglaterra. Beleza? Gente, vamos falar sobre o mercado da bola, mercado de transferências. Ferreirinha que chegou a ser cobiçado pelo Bahia, chegou a ser desejado pelo Esquadrão, mas acabou se transferindo para o São Paulo por um valor de 22 milhões de reais, segundo informações do Vene Casagrande. foi anunciado oficialmente pela equipe paulista, postando aqui basicamente para poder deixar claro que não tem mais nenhum tipo de chance, de possibilidade ou algo do tipo do atleta vir a vestir a camisa do Esquadrão. Inclusive, Ferreirinha realmente identificado com o São Paulo, torcedor do São Paulo na infância, como a gente pode ver aí nas imagens, seu anúncio girou em torno disso, e ele foi aí já anunciado oficialmente, se despediu da equipe do Grêmio. O Bahia tem acordo, como a gente sabe, já próximo de se selar com um jogador da posição, que joga também ali no ataque pelos lados, que é o Thiago Palacios. Depois do pré-olímpico devemos ter novidades um pouco mais concretas, e pode ser que temos mais novidades também para essa posição ali de velocidade. Outro destaque do nosso plantão Tricolor de hoje é para a informação exclusiva do nosso parceiro Bara, do canal Bara Bahia. Antes de trazer a informação de Bara, vamos contextualizar sobre este jogador, que foi o alvo central dessa informação. Luizão, zagueiro de 21 anos, André Hernandes soltou mais cedo, que o jogador ex-São Paulo e que pertence ao West Ham, na temporada passada no West Ham, está sendo observado por três clubes brasileiros. Hoje o atleta vem atuando pelo Sub-21, o grupo principal não tem cedido muitas chances aos jogadores mais jovens. Nessa temporada, pelo menos, tem sido assim. Então, por isso, o Luizão não vem sendo tão utilizado, não vem sendo relacionado para os jogos do time principal pelo técnico do West Ham. Em seguida, a apuração do Gabriel Sá, que cobre mais de perto a equipe do São Paulo, foi direcionada ao São Paulo, evidentemente. Muitos já pensaram que existia a possibilidade de um retorno por empréstimo, algo do tipo, tendo em vista que o jogador surgiu como muito promissor na base do São Paulo. E ele disse o seguinte, eu conversei há pouco com uma pessoa ligada ao zagueiro Luizão, em São Paulo, após a informação do amigo André Hernan da procura de clubes brasileiros. Importante pontuar que o São Paulo não procurou, saída foi conturbada, o West Ham quer emprestar para clubes brasileiros, não quer emprestar para clubes brasileiros, apenas venda. O Botafogo é um dos clubes que consultou o zagueiro. Então, está aí a informação do nosso querido Gabriel Sá. E a informação do nosso parceiro Barabaia sobre o Luizão é de que o Bahia monitora a situação do atleta de 21 anos e avalia a possibilidade de fazer uma proposta pelo jogador que saiu como promissor, como eu disse, aqui do Brasil, mas não conseguiu se firmar tão bem lá na equipe do West Ham. O jogador fez nessas últimas temporadas pelo São Paulo, em 2022, 20 jogos marcando gol, teve as suas chances, teve as suas oportunidades e depois, em 2023, já se transferiu para a equipe do West Ham. Ele tem 1,87m, nascido lá em São Paulo mesmo e tem um valor de mercado que gira em torno dos 700 mil euros. Nascido no dia 8 de março de 2002, jogador faz 22 anos aí, daqui a cerca de dois meses. Então, fica aí a informação do nosso parceiro Barabaia a respeito do Luizão, jogador de 21 anos de idade. Bom, eu cheguei a falar sobre essa situação da busca de zagueiros em uma live que a gente fez ontem aqui no canal, porque, apesar de muita gente falar que talvez cuesta não ser o jogador mais adequado por conta da idade, e eu estou falando aqui da análise da galera acerca da idade, se a gente parar para poder analisar o perfil de zagueiros que nós temos hoje à disposição, só um tem mais de 30, que é Vitor Hugo. Candu ainda é um jogador jovem, tem 25, 26 anos de idade, renovou o contrato com o Bahia e fechou em definitivo com o esquadrão. Gabriel Xavier ainda novo, está na casa dos 21, o próprio Marcos Vitor também ainda novo, está na casa dos 21, e Vitor Hugo, que já é um pouco mais experiente, além da presença do David Duarte, que tem próximo dos 30, mas ainda não chegou lá. Então, apesar de parecer que a gente tem um perfil, por conta do Grupo City, de busca de jogadores mais jovens, com potencial para poder se desenvolver, para poder evoluir, não está descartada a possibilidade do Bahia buscar um jogador experiente para essa posição. E por isso houve esse monitoramento ao Cuesta, por isso ao longo da temporada também analisaram de maneira mais profunda o perfil de Cuesta, mas o Bahia monitora muitos jogadores. Agora com o Grupo City acaba monitorando muitos jogadores, acaba se aprofundando sobre alguns atletas, e acaba também gerando uma variedade de perfil. Então, por isso a informação do nosso parceiro Bara aí, acerca desse monitoramento ao Luizão, atleta de 21 anos de idade, que surgiu bem na base do São Paulo, teve uma saída conturbada por lá, foi para o West Ham da Inglaterra, mas ainda não teve tantas oportunidades. É o perfil do Luizão, até mais próximo ao perfil do Lianco, que segundo informações do Tiago Fernandes, lá do portal Gol, chegou a receber uma proposta do Bahia, mas no final das contas, prefere não voltar para o Brasil nesse momento, jogador que está no Algarafa, e pertence à equipe do Southampton. Então, dois alvos aí que tem ali a sua passagem pela Premier League, o próprio Carlos Vinícius também é jogador de Premier League hoje, então o Bahia está olhando muito para o mercado europeu, inclusive é bom destacar isso, já falei em algumas oportunidades sobre essa viagem para a Mães, também tem a gente falando, pô, só levou dois reforços para a Mães, existe a chance dos jogadores se deslocarem para a Mães, inclusive de lá da Europa mesmo, já facilitando até o caminho, existem negociações em andamento, e a gente aguarda aí as confirmações, tá? Bom, gente, é isso, este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje, se você gostou e já sabe o que tem que fazer, clica muito no gostei, dá essa moral para a gente, se inscreve, ativa o sino e compartilha com geral. Forte abraço para vocês, beijo no coração, até a próxima, eu sou mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?